E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom dos contos O Boticário e cupom dos contos aproveitarem as promoções da O Boticário. Então além de mostrar cupom dos contos e economizarem muito, também vou falar como se podem aproveitar as promoções aqui no site da O Boticário. Pra quem não conhece, a O Boticário é um site que vende diversos produtos de estética, cosméticos, várias marcas vendem dentro do site da O Boticário e tem os produtos da própria marca. Então os melhores perfumes como Florata, Malbec, enfim, tem várias coisas mesmo pra vocês aproveitarem. Vou falar um exemplo de cupom de desconto, mas o passo a passo pra usar os outros é o mesmo. Então você tem que vir aqui na descrição do vídeo, clicar no link pra usar o cupom. O cupom só funciona se entrar pro link da descrição do vídeo, é o link que ativa o cupom. Então clica no link, entra aqui e pronto, pode aproveitar o passo a passo que eu vou explicar pra vocês. Todos os cupons vão estar na descrição do vídeo, vou mostrar o passo a passo de um, e aí vocês fazem o mesmo com os outros cupons da descrição. Lembra que vai estar sempre organizado da mesma forma, nome do cupom, o link embaixo, o código pra vocês usarem, então não deixem de aproveitar. Várias das promoções que a gente fala aqui são limitadas, então elas acabam. Então pra você não perder nada, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você quer aproveitar muito todas as promoções que rolam na internet, tanto em sites como também em aplicativos de delivery, como iFood, Uber Eats, Rappi, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de aproveitar as várias promoções que chegam primeiro no grupo do Telegram pra você economizar muito em diversas lojas. Caso você nos Telegram não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá ver os cupons de desconto, vou exemplificar um, mas os outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, pra usar o cupom vocês precisam vir nessa página que eu tô. Pra vir nessa página precisa ir no link que está aqui na descrição do vídeo e entrar nessa página pra ativar o cupom. Se vocês forem por outra página o cupom não vai funcionar. Então entrem pelo link que está na descrição do vídeo. Entrou lá, vocês vão vir aqui nessa página que vai ter uma variedade imensa de produtos. Então tem aqui o Coffee da O Boticário, que é um dos perfumes mais famosos pra vocês poderem aproveitar. Tem perfume, desodorante, hidratante, creme, tudo pra vocês utilizarem das promoções. Então vamos lá, eu vou escolher o Florata da O Boticário pra aproveitar. Então eu escolhi o Florata pra poder aproveitar a promoção. Aqui na página do produto vai ter o nome dele, as categorias, a marca, pra você descobrir mais sobre como usar e as avaliações. Depois que você decidiu que é esse o produto que você quer, clique aqui em Compre e vai vir aqui pra página de finalizar a compra. A minha compra deu R$109,90. Então aqui tá aparecendo que se eu acrescentar mais R$20, ou seja, comprar um produto no valor de R$20, ou com um valor superior a R$20, eu consigo frete grátis. Eu não vou fazer isso agora, mas fica aí a dica pra vocês poderem aproveitar e conseguir frete grátis aqui no site da O Boticário. Então aqui eu vou colocar um CEP só pra simular pra vocês como que funciona, e ele me dá três opções de frete. O Expresso, que é dois dias úteis, fica R$7,76. O normal, que é até seis dias úteis, é aproximadamente R$7,00. E o frete grátis, caso eu queira retirar na loja. Então caso você queira o frete grátis, independente do valor final da sua compra, você coloca pra retirar na loja e vê quais lojas estão disponíveis pra você usar essa promoção. Certo? Então após você ver quais são suas opções de frete, você vem aqui ao lado pra colocar o cupom de desconto aqui da O Boticário. O cupom de desconto que a gente vai usar é bem-vindo 20, bem-vindo 20. Então depois de colocar o cupom, opa, tá errado aqui, bem-vindo 20, bem-vindo 20, clica em aplicar. Ele já aplica o desconto, então meu produto que ele era R$109,90, ele está saindo por R$87,92. Eu tive um desconto de R$21,98, quase R$22,00 de desconto no meu produto. Após vocês fazerem a sua compra, clicar aqui em finalizar. Então antes de dar o meu aviso final, eu queria pedir pra vocês darem o like, se inscreverem, ativar o sininho pra receber as notificações e ficarem por dentro de todas as promoções que a gente traz aqui no canal. Certo? Peço também pra vocês deixarem um comentário, pode ser tanto uma dúvida, uma sugestão ou até agradecer o cupom, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder pra vocês. Então vamos lá pra dica final. Aqui no site da O Boticário, eles prorrogaram a Semana do Consumidor. Então o site tá com até 50% de desconto. Então você clica aqui, né, nesse folder de Semana do Consumidor prorrogada e ele vai te trazer pra essa página aqui. Certo? Então você pode ver que vão ter vários produtos na promoção. Então vocês podem ver que vão ter vários produtos na promoção. Como por exemplo, esse hidratante de R$ 42,90 vai estar saindo por R$ 24,90. Certo? E aí tem a máscara de cílios por R$ 42,90 por R$ 27,80. As melhores maquiagens, os melhores perfumes da O Boticário. Tudo com até 50% de desconto. Então vai, usa o cupom e aproveita e venha aqui também não perder essas promoções. Como podem ver, 15% de desconto, 31% de desconto em diversos produtos. Inclusive na linha de produtos veganos da O Boticário. Então não percam, aproveitem essa dica, aproveitem os cupons, tá? E não deixem de economizar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.